Salve família do YouTube! Bom, eu vou fazer essa homenagem pra minha cliente, o nome das duas filhas dela, tá? Nesse trabalho, como eu sempre costumo usar, eu tô usando a Flux da FK Irons, tá? Uma máquina bem macia, mas forte ao mesmo tempo, tá? Eu tô usando a agulha 1003 da Rattori, é uma agulha que eu tô gostando bastante ultimamente aí Então, eu praticamente tô usando ela e a Aston Premium hoje em dia, tá? E começando aqui a Tattoo, vocês podem ver, como eu sempre falo, eu estico muito bem a pele, tá? Pra não dar aquele efeito camelástica, que é quando você pigmenta, a pele não tá esticada A agulha bate na pele e afunda junto com a pele, ela não perfura Então, por isso que é muito interessante esticar bem a pele, ainda mais em regiões que são mais maleáveis, mais moles, tá? Então, sempre esticar bem a pele Como vocês podem ver, eu traço com a voltagem em 7, tá? Na minha Flux E eu, parece que eu ponho só a pontinha, mas eu dou uma afundadinha um pouco a mais, tá? Às vezes eu repasso os traços Então, sempre que eu traço, aí eu limpo a Tattoo Dou uma olhada bem de pertinho no traço Se eu vejo que ele não ficou muito bem pigmentado, eu passo mais uma vez em cima É, tem alguns tracinhos aí, como você pode ver, eu tô passando de novo nessa parte Porque eu percebi que ele ficou mais claro, tá? Galera, sempre que for passar em cima, tem que estabilizar muito bem a mão É, pra não duplicar o traço Porque já é um traço muito fino Muita gente, às vezes, vai passar em cima do mesmo traço E acaba não conseguindo Então, você acaba duplicando o traço e deixando ele muito grosso, tá? Então, sempre que for passar em cima, tem que tomar muito cuidado, beleza? Uma dica que eu dou também pra todos os meus alunos Pra galera que me pede dica Sempre que eu tô traçando, na hora de parar o traço Eu não paro do nada e tiro Pra ele não ficar uma pintinha Então, eu tô traçando, eu tiro em movimento de pêndulo Como se fosse um balanço mesmo, tá? Imagina o ângulo que o balanço faz Quando eu vou tirar o traço Eu tiro puxando pra cima E aí, pra emendar um traço no outro Eu não venho da onde eu parei o traço Eu venho um pouco de trás Aonde eu já tracei E afundando nesse mesmo movimento de pêndulo Então, eu venho degradativamente Quando eu chego perto da junção dos traços Eu já tô na camada certa da pele, tá? Que é na segunda camada Que a gente tem que pigmentar na derme Isso aí vocês vão perceber só com o tempo, tá? Quanto mais vocês tatuarem Mais vocês vão entendendo Qual é a camada certa da pele Nessa parte do coração aqui, a mesma coisa Na hora de pintar Vocês podem ver que eu tô usando a mesma agulha pra pintar Porque é bem delicadinho E eu venho meio que preenchendo pelas bordas, tá? Eu não pinto de qualquer jeito Eu tenho uma noção da onde eu tô pigmentando E aí eu venho preenchendo Pra não machucar a pele E não passar muito em cima do mesmo lugar, tá? Vocês podem ver Que eu gosto de traçar Fazer um traço contínuo Até onde eu vejo que a minha mão aguenta Se eu tô fazendo uma curva muito grande Igual eu vou fazer ali no L depois Vocês vão perceber que tem certos pontos Que a minha mão já não tem mais um ângulo legal E eu acabo pausando o traço Pra não acabar fazendo cagada, tá? Lembrando também que eu uso a tinta da Dynamic E eu não diluo Não diluo pra fazer escrita Não diluo pra fazer traço grosso Não diluo pra fazer sombra Eu sempre vou no peso da mão E como eu falei Minha máquina é bem macia E ela tem cinco sistemas de recuo Que é o e-give dela Então eu consigo deixá-la cinco vezes mais macia do que ela é Até cinco vezes Então eu posso deixar em uma, duas, três, quatro Ou cinco vezes mais macia Que pra certos trabalhos é muito interessante E como eu falei pra vocês Ó, agora na parte do L Tô pigmentando aqui Quando eu vejo que minha mão vai chegar num limite ali do traço Eu pauso, beleza? Ó, limpei Eu vi que ficou um pouco claro E eu passei mais um traço ali de novo, tá? E ó, agora que eu vou juntar Tá vendo? No finalzinho eu tiro ela como se fosse um pêndulo Tá, galera? E uma coisa que eu sempre falo nas minhas tatuagens Eu gosto de puxar o traço pra mim, tá? Às vezes, como vocês estão vendo Eu dou uma subidinha Mas eu sempre trago ele pra mim Eu não gosto de traçar pro lado, pro outro Às vezes eu empurro Mas geralmente eu trago ele pra mim E como vocês podem ver aí também Eu passei mais algumas vezes Porque ficou bem superficial mesmo Fechou? E bom, galera Hoje foi essa dica aí Esse mini workshop de Fine Line Fechou? Se você curtiu Deixa o like que me ajuda demais Ativa o sininho pra receber as notificações E se inscreve no meu canal aí Pra fortalecer a família Freuas Firmeza, galera? Vamos que vamos Tamo junto, é nóis Fui!